Olá, meu nome é professor Jean, eu sou o diretor do Instituto de Pós-Graduação IPGU e eu gostaria de estar falando um pouquinho para vocês sobre o nosso curso de terapia neural. Esse curso ele é um curso que ele está presente nas duas modalidades, né? Ele se compõe de parte em aulas presenciais e aulas à distância na modalidade EAD. Então são três modos em EAD de 12 horas cada modo e um modo presencial de três dias de 8 horas. Então, portanto, são 24 horas. A terapia neural, como nós podemos verificar, ela é uma terapia que procura tratar os processos de desregulação do sistema nervoso autônomo. Esses processos, muitas vezes, eles geram campos de interferência, eles geram processos de inflamação silenciosa, tanto a nível ósseo quanto a nível do sistema circulatório, como a nível dos órgãos e vísceras. E a gente tem aí agora uma nova forma, uma nova realidade de tratar. Então, como definição, a terapia neural, ela é uma abordagem avaliativa, diagnóstica e terapêutica, que visa essa estimulação e regulação do sistema nervoso autônomo nas atenções, né? As funções dolorosas, cinéticas, funcionais, psíquicas, humanas, né? Do ser humano, inclusive também usado em animais, inclusive no processo de auto-regulação e de reequilíbrio. Ela é considerada uma terapia de regulação, então, do sistema nervoso autônomo, onde a procaína, não com uma função de anestésico, mas com uma concentração muito baixa, ela é injetada em pontos específicos do corpo, em regiões danificadas, em campos de interferência, para buscar essa homeostasia, restabelecendo, então, esse processo de irritação neural periférica, também central, de estimulação regulatória. É importante a gente frisar que o efeito do anestésico, da procaína ou da lidocaína, não é o mais importante, o mais importante, é o que a administração da procaína, da lidocaína, em concentração e concentrações na ordem de 0,7% a 1%, o que isso vai induzir, né? Então, segundo alguns autores, como Adler, Kidd, a terapia neural é uma prática clínica de diagnóstico, tratamento da doença, da remissão da dor, causada por distúrbios da eletroflexiologia do corpo. E esses distúrbios elétricos são chamados de campos de interferência. Essas manifestações, elas vão promover uma instabilidade na membrana celular e essa instabilidade, ela vai desencadear respostas anormais no sistema nervoso autônomo. Então, nós temos aí o que ocorre é uma desautonomia do sistema nervoso e através do injetável, né? Da procaína, usadas, como já disse, em baixa concentração, sem vaso constrictor, nós vamos desbloquear esses campos de interferência, neutralizando essas irritações. Podem ser cicatrizes, amálgama de dente, pode ser distúrbios emocionais, né? Psíquicos, nós podemos ter cicatrizes cirúrgicas, nós podemos ter implantes dentários, ou seja, uma série de aspectos que serão tratados no nosso curso no sentido de promover essa corregulação. Esse gráfico, ele explica de forma bem clara como que ocorre. Então, nós temos uma célula saudável, ela tem o seu grau de polarização e uma célula doente, ela está abaixo desse grau de hiperpolarização. Então, quando a gente faz a procaína ou da lidocaína, repito, não com intuito analgésico ou anestésico, ela vai produzir, ela é o autor, o indutor dessa hiperpolarização. E aí, consequentemente, ocorre uma hiperpolarização que depois tenta baixar para os níveis normais de polarização e de excitação da membrana celular. Então, é importante a gente repetir que tanto a procaína quanto a lidocaína não tem função aqui de agirem como anestésicos, mas sim como indutoras dessa corregulação. Uma grande relação também é que muitos pontos onde nós utilizamos a terapia neural, eles têm uma coincidência muito grande com os pontos utilizados pela medicina tradicional chinesa e pela acupuntura. Então, os objetivos básicos do nosso curso, através da terapia neural, é a remoção de bloqueios que prejudicam o intercâmbio de informações que irritam o sistema neural, reativar esses mecanismos de regulação, promovendo no organismo um estímulo de autocura, levando ele a uma nova ordem, através da própria força vital e, consequentemente, trazer esse processo. Nós provocamos, muitas vezes, a maior parte do tratamento é feito através de pápulas na pele com injeções superficiais, subcutâneas, e esse estímulo é que vai desencadear o processo de auto e corregulação. Então, a procaína ou lidocaína, ela vai ter uma função de acelerar as reações, inclusive a nível de DNA, por desmitilizar as proteínas e também melhorar as funções do sistema imunológico. Então, ela impulsiona essa ordem de reestruturação, promovendo esses sintomas que, às vezes, acontecem de forma imediata. Através das suas propriedades de repolarização a ação de membrana, de metilização da estona, tem efeito antipirético, homeostágio, ela regula a circulação sanguínea, ação antialérgica, vasodilatatora, a procaína influencia também sobre as funções vitais das células. Enfim, uma série de efeitos antihistamínicos, antiinflamatórios, antiarrítmicos e, consequentemente, nós temos uma ação muito importante de regulação de todo o sistema nervoso periférico, tanto o sistema nervoso autônomo, através de ser um nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, nós podemos atuar nos órgãos e nas vícios. Falando um pouquinho mais do nosso curso, ele é um curso teórico e prático, onde você recebe todo um kit de material para poder iniciar o seu trabalho, também um material apostilado e, consequentemente, nós temos uma carga horária de 60 horas, onde praticamente está dividido em 30 horas de parte teórica e 30 horas de parte prática. Bem, você que está aí no nosso link, você tem todas as informações necessárias para entrar em contato com o IPGU, saber mais sobre o curso, saber mais sobre o valor do investimento. Estamos com turmas em vários polos do Brasil e, consequentemente, estamos iniciando as nossas aulas da parte teórica, já agora no mês de outubro. Então, nós teremos mês de outubro, novembro e dezembro e, depois, no final de janeiro, a parte prática do curso presencial e, consequentemente, é necessário esse período de intervalo entre os modos para que o aluno possa interagir com aquele conteúdo dado e estudar aquele conteúdo ministrado para que ele possa ir perfeitamente já alinhado para a nossa prática. Eu aguardo vocês. Qualquer informação, nós temos aí todos os links necessários para acesso e contato com a nossa central de informações e matrículas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.